Boa noite a todos. Como é mesmo que vocês chamam? Guardiões. Guardiões. Boa noite a todos os guardiões. Guardiões. É, preparado, mestre Reinado de Verda, eu, Draco Barmuth, também conhecido como Ebert Magno, também conhecido como Maria Metis, também conhecido como Pastor Getro Ofenoc. E vamos, mais uma vez, para nosso geladinho confortável, vamos brincar na neve, não mais uma vez. E hoje, nossos brincalhões na neve, os mesmos de antes, mas vamos apresentá-los novamente. Começando com o Wagner, jogando com o Vala. Pula, 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 ele volta. E depois temos Peppa, jogando com o Nalvest. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com o Nalvest, o Slayer do grupo. E agora que eu vi que o Max colocou no chat do ouvinte o Villain Point. Muito bom, Max. Ah, é mesmo? Nossa, que massa. Uhum, não tinha visto. Para as futuras aventuras da segunda edição. Eu, 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 eu me esqueço, eu sempre fico olhando o streaming. E temos também esse PopoQ jogando com a Ayla. E aí, galera, aqui é o PopoQ jogando com a Ayla, a Bárbara aí vulnerável, que agora vira gigante. E é só isso mesmo, não tem muita coisa não. A gente podia fazer aquele sistema novo, fazer a Ayla gigante, o token. Alguém, alguém, pinta, faz uma versão da Ayla azul. Que eu boto o token aqui. E temos também o Yuji jogando com a Ayzara. Opa, eu sou Yuji, estou jogando com a Ayzara. É um Magos focado meio que em suporte e ladra de kills. E temos também a Elunia jogando com a Ayfana. Oi, gente, tudo bem? Ah, mais um dia, a gente aqui jogando de kineticista, entendeu? É isso. Força, foco, fé e gelo. Criancinhas mortas também. Ela vai falar isso. Ela vai falar isso para todos aqueles membros do kineticistas anônimos. Olha que criancinhas mortas sempre dão enrauntes. E concluindo, nós temos o Max jogando com o Harlock. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max pilotando a string de hoje. Estou jogando com o Harlock e o alquimista que tenta manter esse povo vivo. Com uma certa dificuldade, às vezes. E Ebert? Eu acho que a visão não está com certeza. Esquece. Vou continuar. Sabia que eu nunca... Nunca... Esse pedaço do lore do keeper... Eu fico de fora porque... É... Você já usava esses nicks antes? Ou foi o primeiro personagem e ficou pegando para os próximos? Do que exatamente você está falando? É... Agora que eu percebi que... O motivo pelo qual eu sempre troco o nome da Ivana... É porque quando muda no chat para a Elunia... Nossa, nunca chamo ela de Elunia. Acabou que a Elunia foi uma personagem minha do Star Wars... Que para mim ficou muito icônica. Porque é daqueles personagens que nascem pronto. Você fala... Nossa, sabe? E... Daí eu peguei o nome dela para várias contas minhas. Inclusive a do Twitch. Aí por isso que ficou. Porque o meu nome da conta do Twitch é Elunia também. Por causa dessa personagem. Ah, beleza. Massa. Na maioria dos jogos de Pokémon... Também o nome da treinadora dela. O que eu... É... O que não sabe esse pedaço do lore? Meu... Meu nick é Bahamute. Porque eu sou... Do signo de Virgem. No orosso chinesa eu sou do signo de Dragão. Aí como o Virgem é um signo na Terra. Aí eu associei Dragão de Platina a Bahamute. Rapaz complexo. Não esperava assim tanta complexidade não. Foi uma identificação. E aí, na sessão passada, depois de um faróis combate contra centauros mortos-vivos, O grupo conseguiu alcançar o cavaleiro da tumba, que tinha levado os filhotes de centauro e tinha notado a presença de uma estranha entidade, que era um demônio... Eu tirei o token agora... Esqueci, peraí. Ah, aqui, tá aqui. Um... Andrasco. No meio dos inimigos. E depois de vencer os guardas e no pé do local onde o cavaleiro da tumba estava em pé, nós paramos a sessão. Continuaremos exatamente de onde paramos, no meio do combate. O cavaleiro da tumba parece estar gesticulando com seus dedos secos e ósseos, enquanto os jovens potros de centauro parecem estar em pânico enquanto levita pelo ar e são amarrados por uma fumaça negra e pútrida. Que parece apertá-los cada vez mais, enquanto drena alguma coisa espiritual deles. A gente tá atrasado. Não. Beleza. Então o que vocês estão esperando pra ir lá pra frente, cambada? É a VEG aí, cara. Ué, é a VEG aí. Eu já usei minha ação pra atacar o último. Então é o próximo. Então é. Fazendo até de conhecimento. Mas tá a música do combate, né? Ah, é. Ô, Ebert, para de tirar a minha visão, Ebert. Não sei eu, não. É porque esse negócio, quando muda pro próximo, ele centraliza na visão daquela pessoa. Fiz um double move até ali. E o Fenrir vai partir pra dentro. Não, melhor ele aguardar aqui que eu vou ter que usar a magia dele. Só isso. Deixa eu ir apagando essas pessoas que já morreram. Harlock. Beleza. Eu vou voar até próximo da criatura e tacar-lhe-ei uma bomba de cura. Esse cavaleiro da tumba, ele age no fim do momento aqui, que eu não tô vendo. Pera aí, rapidinho, que eu justamente tô tentando adicionar. Ele tá tão indo lá em cima que eu não consegui age de torre. Eu acho que o teu negócio nunca foi curar. Vamos falar a verdade. Ah, quando você trata de morto viu. Você atira uma granada de cura bem nas fuças do cavaleiro e ele arde em chamas sagradas e ele finalmente volta a sua atenção contra vocês. Muita, bicho, você não pertence a esse mundo. O que é isso? Sentar! É um ralph de segredos. Filha da puta! Ele toma 18 de dano e os centauros curam 10. Se os centauros perderam alguma vida, tá ligado? Eu tava olhando se ele tinha fraqueza, mas agora que eu me lembrei que fraqueza é na segunda edição. Então, finalmente, vocês chegaram. Meu ritual agora pode ser concluído. Tudo que eu preciso é do sangue da minha descendente. Aproxime-se. Aê. Aila, Ivana, Isara, Valo. Qual delas? Fenrir? Não tem. Fenrir era menina esse tempo todo. Tem. Aí é... Maldi... Criatura maldita. Devolva... Nossos jovens. Aí é... A Erdigia... Atira... Sai das sombras e atira mais uma flecha. É bem, é fechado, é aqui. Tô eu aqui torcendo pra ele não ser um Lich. Novamente, a flecha de Erdija para no ar e cai sem momentum nos pés dele. Esses ataques fracos não significam nada para mim. Aí ele ignora totalmente Harlock, se aproxima de vocês e uma aura de energia fétida e o envolve. Todo mundo que tá dentro da aura, save de fast-todian. Vocês sentem uma energia que é antíntese da energia. Uma aura sacrilégica. Sacrílega? É. DC-19. Ué. Deixa eu ver se tem o botão dele ali. Vou botar um bonitinho. Eu também. Um bom mestre. Eu esqueci de abrir a ficha do inimigo que está lutando. Não, 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 não. Sacrilegios. Aqui. É. Aqui. É, ó. Aqui. Olha. Aqui. Aqui. Aqui... cy. Aqui. Aqui. Tá! Aqui. esse troço aqui. Eu canalizo na granada, mas... Science. É science! Você sente que... Quer dizer, a única pessoa que poderia ser mais afetada seria a... Você sente como se o vínculo de vocês com o divino fosse cortado. Ele é um cavaleiro que cortou as relações com os deuses. Ele olha pra Izara e diz Aprocine-se! Sangue do meu sangue! Xiii! Caramba, ele tá longe! Caramba! Eu largo meu arco e pego duas adagas. Largo não, né? Eu guardo. Não vou poder fazer manada no turno, então... Isso tudo ele com uma ação de movimento. Desculpa, com uma standard. Com uma... Desculpa, com uma... Desculpa, com uma... Imediate. Desculpa, com uma interrupção. Desculpa. É, não. Tá difícil hoje. Foi mal. Beleza. Então, Ayla. Vai ser no charge, né, meu amigo? Quer resolver os seus problemas? Faz no charge, ok? Uma adversária digna. Vem, Atem. Não, é uma adversária à altura. Não. É uma adversária à altura. Não. Vinte e oitidão. É mágico e é coisa... Ele levanta a manopla como se fosse pra parar o ataque de Ayla com uma mão só. E Ayla sente uma força sobrenatural segurando o ataque. Então, Ayla dá um grito. Passa pela barreira sacrílega da criatura e acerta um golpe com o mínimo de sua força. Quase o mínimo. E mesmo assim, ele... É que eu gastei muita da minha força pra acertar, né? Exatamente. E você sente que ele... Você passa a barreira dele e ele tem que dar um passo para trás pra não ser cortado ao meio. Ivana. O que aconteceu com o meu token? Não sei. Um pulo pra trás. Alguém deve ter mexido o seu token. A visão dela tá meio estranha toda vez que muda os tokens. Vê se ela tá com a visão certinha. Não consigo clicar porque alguém mexe porque alguém mexe a ela toda vez. Tá tudo certo. imagino. Só tá super... Só tá super... Lerdo aqui. E eu tinha dado um passo de ajuste pra frente e daí fui jogada ali pra dentro da torre. Deve ser algum conflito com essa luz dinâmica. Bom, tudo bem. Eu dei um passo de ajuste pra frente. Peraí, deixa eu ver se... Ah, foi certinho. Com a ação de movimento eu dou Gether pra lançar um negócio Empowered e ele também vai além dos 30 pés porque eu tô usando o outro bagulho lá pra ser 120 pés. E daí eu atacou ele. Alguém chegou a falar alguma resistência dele antes ou não? Porque eu não tô lembrando do jogo passado. Não, não. Ninguém nem fez um teste de conhecimento sobre ele. É, eu tava esperando porque a gente não é religioso. Bom, eu vou atacar. Só pra avisar, o Negativ Blast não cura morto-vivo, tá? Tá na descrição. Eu sei. Tô lá. Tá em Empowered, então tem mais 50% desse dano, se tiver o dano. Mas é... Tá faltando 2d6, não sei. Ele rolou só 2d6. 4d6, não é? O dano... O dano acho que... É que tá errado o dano. É mais 2d6. Tem mais 2d6, João Paulo. É porque o dano dele é parecido com um channel, né? Nível mais 1 sobre 2. É, só que como era o segundo elemento, tava me perguntando se era considerado o que considerava também. 15%, mais 50%. Ele é muito afrilo. Adianta alguma coisa? Foi com negativo, não foi com dano de frio. Então, beleza. Uma grande nuvem que parece toda feita de energia negativa e faz um som de muitas vozes e pessoas gritando. Parte das nuvens que toma rosto de pessoas, mulheres, idosos. e a nuvem se desaba por cima dele enquanto grita com uma bencha. Você usa os mesmos poderes que eu. Você poderia ser... Poderíamos ser grandes amigos. Se alia a mim e te darei poderes inimagináveis. Tudo o que eu quero é fazer a minha montaria para poder retornar ao leste e conquistar o novo império. Senhora, a sua proposta é muito interessante, mas, infelizmente, essa outra parte aqui tem coisas mais interessantes a nos oferecer, tipo, a localização das estátuas. Mas nada contra a sua pessoa, tal. Tenho certeza que você é ótimo. Tola! Tudo o que encontrará a sua tumba. Qual conhecimento que eu poderia rolar? Seria religião mesmo? Seria, normalmente. você reconhece que se trata de um cavaleiro da tumba. Ele, na verdade, não é a criatura. Ele é a armadura que foi tomada por um espírito que não parou de guerrear mesmo após a morte. E a armadura anima o corpo que nela habita para se mexer. Ele tem poderes, grandes poderes mortos e vivos. Um verdadeiro cavaleiro da morte. ofensivo, defensivo, ou... ou... ou ponto fraco. É para você saber uma fraqueza dele. Não, não. Sim, mãe. Ah, vai ponto fraco. aparentemente, o ponto... o... ele é... ele não possui fraquezas normais. Apenas que um... um... ponto fraco dele é ser atacado quando ele não está sob a sua montaria. E armas mágicas, obviamente, mas isso você já imaginava. Então, ele também é altamente resistente à magia. Vou dar uma essa de graça. E aparentemente, é... você se recorda de um antepassado que tentou partir rumo ao oeste distante para conquistar. Ebert, se ele é resistente à magia, eu preciso rolar spell resistance, tá? Ah, com negativo? é que eu estou acostumado com o jeito. Com os dois. Seu ataque não rola automaticamente, né? Não rola aí, ele é resistente. Mas não deixe para a próxima, essa aí passou. Beleza. Sim, conhecimento não é ação na primeira edição. Continua a cena de hoje. Sim. Cara, ele falou para se aproximar. Eu não estou nem um pouco afim de se aproximar dele. Então, vou... vou tacar um shock ray. Estou louco. Tá, são dois raios. Então, você escolhe lutar pela vida traidora. Tomarei seu sangue do seu corpo sem vida. e lute por isso. Ah, uma pergunta, tem que rolar dos dois raios ou é só um? Tem que rolar dos dois raios. Raios nesses dois raios também. Uh, rola aí de novo? Vou atrás de toque. E esse tem que rolar duas vezes também e o spell resista, se eu não estou enganado. Sim, sim. Beleza, só vou rolar o spell resist. que é caster level, né? Tecnicamente, o spell resist resiste a magia. Então, se você fizer vários ataques com a magia só, é um spell resist para magia inteira. Ah, é? É caster level, né? Uhum. Tem um botão, não. Peraí, não era para dar sete? Era para dar sete. Ah, a gente era. É, eu sempre esqueço de mudar isso daqui. Foi vinte. É, você tirou vinte. Não foi vinte, não foi vinte, perdão. Sua magia passa através dele como se fosse uma ilusão. Você quer testar poderes contra poderes? Espere até a minha vez na iniciativa. Lala, que está juntando. Deixa eu ver. Alguém quer jogar com o Valla ou vou eu mesmo? Fenrir não dá para caramba, não anda? Eu estou tão perto. Só para deixar ele aqui, ó. Normalmente o Wagner ia se aproximar para atacar com a lança. Uhum. Só chega até aqui. Posso estar aqui? Pode. Um 3 mudado é difícil. É, o Fenrir tem uma acessão que não tira acima de 5. Ah, o Fenrir tem uma cacete, mas eu tiro o olho de vocês e vocês já estão machucados para caralho. Agora a gente já estava assim. Só vi agora. Está com uma bomba de cura na Ilor. Ela é no meu saldo, eu não considero isso fácil. Beleza, cura 21 e o cara pode fazer um save de reflexos DC18 para desviar do esguicho de cura nele. o esgústio de cura Respinga nele E você sente Você vê Poucos pingos serem maculados Pela energia vil Parece que eu teria que lidar com você Primeiro, alquimista Como se eu tivesse dado dano nele Ele já continua Atacando Todas as flechas parando no ar Se ele olha pro Hanlock eu falo Só tenta I'm corny Corny, 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 corny E dar um passo para trás Rapaz Rapaz, é uma labareda de fogo Não, é uma labareda de fogo É porque o cunho de fogo foi o primeiro que eu achei Coitado do meu lobo Ele levanta a mão E você vê almas De crianças Bebês E outras criaturas inocentes Acorrentadas e torturadas Cheias de espinhos Se lançarem das mãos dele Destruindo tudo Por onde ele se passa Ele falou a verdade A gente podia mesmo ser amigo Eu ia dizer isso Poderia acertar ele aí Tem que fazer save Alguma coisa Eu acho que ele faz um teste de concentração Foi muito importante Eu estou a 10 pés no ar Isso me pega? Oi? Eu estou a 10 pés É um cone É um cone Pela distância Nesse ponto do cone Ele está pegando 15 fixos Acima do chão Ai É um DC de reflexos? É um DC Opa Aí não fala Deixa eu ver se tem strike É reflexos Já rolai Estranho Aí ele está DC 15 Mas não deveria ser DC 15 Deveria ser DC 19 É de boa Ah Aí ela passa de cockpit Ah Aí ela não tem Bônus de reflexo Não É 19 É 19 O DC dele É Eu já tinha botado Bônus de reflexo Não Não faço Beleza É É Ai lá e Fenri Tem É Tem É Recebe um jato ácido Ácido necrótico Do Espirrado do sangue Das crianças Torturadas E E Recebe 28 De dano Enquanto O Respingo Atinge Harlock E dando 14 De dano Incrível que Respingo Estão 14 De dano Já mataria Uma pessoa Normal Não Pergunta A gente Viu a barreira Teoricamente Não conseguiu Parar a espada Da Ayla Ou só A Ayla Sentiu Isso Você já Viram As flechas Parando Na Barreira Mas Digamos Assim A barreira Se chama Errei o ataque Sim Sim Não Não É pra Eu entender É pra Eu entender Se eu posso Assumir Que é Simplesmente Uma barreira E eu posso Tirar minhas flecas Ou se eu Vou pro Melee Porque eu ainda Não entendi Que a barreira Tá dando Cear pra ele Entendeu Então Você não sabe Tá Então eu não sei Eu não vi a barreira A espada Da Ayla Sofrer Nenhuma mudança Né É Mas você já tirou Flecha nele Que foi parada Pela barreira Na outra sessão É Sim sim Então Mas é exatamente Isso que eu tô Querendo dizer Tipo Teoricamente Eu ainda não sei Se para Melee Ou se para Só flecha Eu sei que a barreira Para a flecha Então eu Dão um charge Ataki Posso? Pode Agora tá Um ataque A oportunidade Charge nele? Oi? Charge não nega O ataque A oportunidade? Não Spring Ataque Ok Então eu Para aqui Não Achei que negava Não Spring Ataque Não 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 Você tenta Vai com velocidade Para atacar ele E você sente Uma força Sobrenatural Segurar você E Ele Ele Apenas Viu Enquanto você Tenta forçar Sua adaga Contra a garganta Dele De repente Você joga Ele para trás Ele Eu controlo As sombras Assim Que você Vive Tolo Aila Você controla A minha gravidade Eu já chego aqui E estou com o ataque O ataque Ficou Agora Acertem Rapaz Pior que eu falei Eu falei Essa frase Numa hora Perfeita Você controla A gravidade Porra Novamente Você Sente Que ele vai começar A erguer uma barreira E você ataca Com tanta velocidade Que você passa Antes da barreira E Você acerta Ele em cheio No Âmago Da armadura Dele E Dá um ataque Crítico Mas Quando você tenta Descer sua espada Novamente Para o segundo ataque Ele Bloqueia Com a manopla Rapaz Você quando era vivo Tinha tanto ego Assim Deus Sou um conquistador Eu não serei derrotado Por alguém como você Giganta Ivana Ivana Eu dou outro Passo de ajuste E vou tentar De novo Vamos lá Eu vou dar Gather Começando de movimento Deixa eu ver Vai ter que ser Eu vou tomar um de burn Para poder fazer Com o range Estendido Empowered E com Ele vai Com 5 a menos De spell resistance Para rolar contra ele 15 contra-toque Vai? Vai Eu vou rolar O spell resistance Depois de 2d6 a mais Suas crianças Chama as crianças Ele para brincar E aí as crianças Abrem a guarda dele E se ataca Com seus poderes Cara é tanta amizade Que eu perdi Nessa missão Eu podia ter sido Uma pessoa Com tantos amigos 30 de dano Beleza 18 mais Sim Porque foi 13 Mais os outros É 13 Mais 5 18 Mais 50% 27 27 27 De dano A minha energia Negativa É mais negativa Do que a sua Minha energia É tão negativa Que nela Nem te cura Sempre me falaram Que eu era Bad vibes É Ai Zara Ele vai ter cobertura Se eu tentar Algum ataque Você é uma mulher Admirável Se eu estivesse vivo Nós formaríamos Um belo par Ah Seu galanteador Conquistaríamos Toda Ele disse que ele era Um conquistador Só não falou de que É Aqui ele ganha cover Ô Yuji Se você fizer daqui Não, não Tem um buraco Na parede Aqui Ô Zara Você contando Gente tão legal Na família Não apresenta Tem gente Que eu gostaria De esquecer Então Eu me movo Até aqui E eu gasto Meu arcanipou Pra resgatar A Shocking Ray Pra jogar nele De novo Doze Acho que não pega Né Se ela te toque Pega Tá difícil Viu Tá difícil Cadê aquele Hero Point Maroto Beleza Beleza Ele Dá um tapa no ar Com gesto E rebate Seu raio Contra a parede Tudo que eu quero De você É o sangue E mais nada Vá lá E eu quero Que você Revote Pra sua cova Atacar Flanqueando Atacar Com o ferro Primeiro Nada Nada Te acho Mas vocês tão tristes Hoje Não é Isso aí Só ficou o mesmo Triste Eu vou Atacar Uma bomba De cura No Fenrir Então Fenrir Cura 22 E o cara Faz um DC Reflexos DC 18 Ah Peraí 22 É 22 No Fenrir Não Não Foi no Fenrir Foi você não Vocês tão longe Será que Ele Puta Caralho Ele toma 5 De dano E agora Eu vou ficar longe O suficiente Pra não Pra não Tomar Outro Blast Daquele Na ideia Mais duas Flashes Para no ar E dá um passo Em direção A A Aizara E Saca Uma Disarme E bate Em Aila Ai Tome de volta! Acho que deitou a gigante Ah é, peraí, deixa eu diminuir os danos aqui Ele deu dois ataques, né? Cara, eu acho que ela morreu Peraí Cara Ivana, eu to realmente pensando em deixar ele vivo pra ele me dar umas aulinhas, viu? Peraí Caralho! Quase! Eu quase morri, se não fosse pela forma de gigante Que, aliás, eu ainda to Por dois pontinhos eu não morri Gente, que desnecessário Completamente desnecessário, cara Mano, ainda bem que eu tenho redução de dano, velho Tiro! Tis de cima da tiro! Não morreu ainda Pouca vergonha Afastem-se! Ou morram! Ai Zara, você é minha Passinho de ajuste O terceiro Mandou um S, tá? Fs em chat Provavelmente errou tudo Ele Ele Dá um Um passo Para trás E circula Seus ataques de punhal Nada que venha das sombras pode me afetar Ai Ela Tenta Estabilizar Estabiliza aí Ivana Só um minuto Eu dou mais um passo de ajuste Peraí que tá super lento aqui Eu não tô conseguindo mexer nas coisas E daí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez Aceitando mais um ponto de burn Só que daí eu ganho Os negócios na ficha que eu vou ter que mudar E vou atacá-lo novamente 15 contra o toque, pega? Pega Pega Tô rolando o spell resistance É 12 mais 5 De vulgo 17 Ah, vocês pegam a resistência dele ou não? Não As crianças dele ficam na frente das suas crianças e Nha 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 Você não me pega Aí distrai suas crianças e vai pra longe Difícil, difícil É isso Aí Zara Alguém sabe se Recuperar spell Eu tava procurando aqui Alguma ação? Ou alguma ação livre? Como assim recuperar spell? Usar... Ah, spell recall Isso Eu tava pensando em chamar o Shock Rain de novo Mas dessa vez eu ia Andar pra cá e dar um spell strike E aí deixa eu ver Swift É Swift? Swift? Ah, então é Então você consegue se mover e usar É Eu vou mover até aqui Mover e usar tower call E eu vou... Eu vou rolar menos 2 nos attacks Mas eu vou tentar atacá-lo com Spell of Strike Não, você aí pode atacar com sua arma Aí eu vou usar o seu Scorching Ray assim Uhum Já errou Já errou Já errou Ei Gente, tá difícil Sua força é fraca Minha vitória É eminente Ha 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 Que bom Você é fraca, Zara Falta ódio Boa, tá brabo Aqui é passo de ajuste e de graça, não é? É Aí depois eu ainda posso mover um Olha aqui, tá bem E depois sua relação padrão? Não Se você der passo de ajuste você não pode mais se mover É, você pode usar sua move extra, mas você não pode se mover Não entendi Hum, tá, peraí Será que eu acho que você só conduzir ruim com o movimento? Esses golpes que a Zara tá lançando são de raio? Nele? São elétricos? Pô Ele demonstrou ter alguma resistência a elemento elétrico? Coisa parecida? Não, né? Parece que só gelou Uhum Tá 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 bom Deixa eu só ver um negócio aqui Ahn Deixa eu só ver um negócio aqui Eu posso lançar magia defensivamente aqui, ter esse negócio, para não dar ataque de oportunidade? Qual é? geralmente você tem que passar o CMD do adversário você pode dar um passo de ajuste pra trás o teste de contração não é é um teste difícil, é o dobro do nível de magia mais 10 mais 15 o Peppa disse que eu posso ainda dar mais um passo pra trás ainda não, não, não se você deu um passo, se você deu um passo, você não pode não, não tem esse dado do passo ainda, desculpa é que ele tem uma gizarme, né, ele acerta ele vai me acertar, se eu não sei uma magia aqui, ele vai me acertar eu vou fazer o seguinte na verdade, se você andar pro lado dele é mais deixa eu ver é é fácil você ficar no lado dele, porque a gizarme tem hit ele não tá com nenhuma outra arma aí quando tem hit o cara não acerta o quadrado perto não tem que acertar o segundo isso é, mostra pra cá, mas eu não posso acertar nenhum de nós ah, então vou fazer pô, vou fazer uma parada muito doida, cara eu vou usar a Cal Light, mas ali do lado de todo mundo vai cair um raio em cima dele, ali do lado do novestre de mim mas não acerta a gente não eu acho que na terceira edição, no 3 e meia, essa porra dava Splash Damage é, mas aqui não tem dano em área não é uma parada muito doida deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, 50 foot wide, 30 foot long, vou dedicar um boot light isso aí ele tem de pior resistência, senão eu tenho que fazer um teste antes, não tem? exatamente sim 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 é um teste de conjurador, não é? é um teste de conjurador, resistência magia? não, é um teste de conjurador não, ele tá com uma arma de Rish, ele não consegue atacar do lado dele sim ele não deu outra oportunidade, é por causa disso é esse mas esse teste aí tinha que ser feito mesmo, né? é, esse tinha por causa do raio passa através dele e acerta o chão droga, tem nada não, tem outro na próxima rodada a luz de vinha não funciona aqui, druida não, 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 nem um peito não, nem um raio caindo do nosso lado ali não, veste, eu vou sair, ali, bum, cara vou te dizer que isso já aconteceu comigo olha, pula as costas dele não, é uma voz feliz Sorte que o tapa errado, né, Valla? Não é? E é assim que a Valla salva nossas vidas Mais de uma vez Se Valla explodir Quantas semanas o Fenrir consegue a outra druida acompanhando? Tem que ver na renda Fenrir, Fenrir mandando pro Rico, cara 26 contra a toque, acerta ele Acerta Então, 22 dano de cura Foi o que, 23 dano? 22, eu não tô Não, acho que 23, peraí Ué, tecnicamente você tá, não tá? Não pode blanchar É que ele tá a 10 Tem que lembrar que tem que contar a altura Tem que ver hipotenusa Se você tá a 10, você tá no conto blanch E tem que fazer o teste de voo Pra atacar voando Deixa pra lá Não, eu estava tão perto A granada acerta a armadura E a armadura começa a pegar fogo E ele vira É, com esse resultado você perderia o equilíbrio na hora Mas, tipo, não tô afim de olhar as regras de voo com cuidado Mas ainda tem um bônus, né, nesse Fly aí É, você tem mais 10 de bônus porque você tá com a magia Fly Isso, com certeza, foi desagradável Eu nem imagino Então, os filhotes de Centauro Caem no chão E... Toda a presença maligna desaparece Eu tenho medo disso aí, tem uma maldição Quais são os itens deles? Eu comprei remove cars Eles estavam vestindo uma armadura completa Uma full plate Só que a Isara sabe que a armadura que é... Ele é a armadura Se a armadura não for destruída Ele eventualmente ressurge E eu tava usando uma guisarme mágica Um composite longbow da força mais 8 E um cinturão da força do gigante mais 2 Nossa E aí Destrói essa merda Uhum Temos que levar pra alguma capela, né mesmo? Eu chego assim do lado da Isara Coloco minha mão no ombro dela E falo Olha, amiga, eu não te julgo não Eu sei que quer ter uma família complicada Gente, junta no corpo da gigante aqui, por favor Eu que eu digo Eu acho que ela ainda tá viva e que não é legal Você chamar seus inimigos de corpo assim, rabo aqui Cura 23, Aylan O resto de vocês cura 10 A gisarme dele é o quê? Só uma gisarme normal? É uma gisarme mais 1, sim Ah, ela acorda Ela está viva It's alive Pera, pera, cadê ele? Fez puff, tá só armadura ali do lado Ah Ah Rapaz Aquele golpe me acertou bem Cairo Natasã Imoen Vocês estão bem? Sim, Edija Nós somos bravos guerreiros Do Do Somos bravos guerreiros Centauros Não vamos cair tão fácil Rachalca 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 Vocês são realmente corajosos Perdão Pela quase perda da sua vida Aylan Vocês se provaram dignos Os Rachalca Eu olho pra ela e falo Não seria a primeira vez Na minha mão não foi não Cura 13 aí, mas Se alguém ainda tiver perdido vida Pode curar 10 Vamos sair desse lugar amaldiçoado E retornar Peraí Eu dou um chutinho assim na armadura E essa merda aqui O que a gente faz com isso? A Isara, por favor Você que Entende dessas coisas Ajuda A gente tirar a maldição disso A gente tem que destruir isso Tem que destruir isso Tirar a maldição Como é Como é que funciona isso? A Isara Diz que A armadura De um cavaleiro Da tumba É Equivalente A uma filactéria De um lit Uhum Tá, então Só destruir resolve Eu olho pra ela Apenas quebre Então tá Então todo mundo Dançando ali na armadura Já Já pego a minha espada Já que eu já tô gigante Já pego a minha espada de gigante Porra na armadura É Só É Só destruir a armadura Não é suficiente Ela A armadura tem que ser obliterada Aí Ah, não se preocupe Eu bato, eu bato, eu bato Até ficar aí perto Enquanto ela tiver Por exemplo Envolvida com um pano abençoado Ele não vai Os pedaços da armadura Elas não vão se juntar Mas só jogando Ela num vulcão Levando pro plano de energia positiva Ou desintagrando ela Eu acho que a gente não tem nenhum desses três Eu tenho uma ideia É idiota Mas eu tenho uma ideia Diga a sua, eu também tenho uma A gente pode dar uma certa galinha comer E ele vai ficar assombrando dentro da casa Ou ser assombrado Não sei Pergunta Essa armadura ainda é metálica? É Ácido não resolve não? Talvez Levando em consideração que ele espelhou dano de ácido na gente Talvez não Ele era imune ácido? Desculpa Mariana? Não, pode falar Ninguém testou pra saber Ele não pareceu afetado pelo próprio dano Talvez na grande vila dos Rachalca E eu falo isso Ninguém precisa passar no teste de Sense Motive Pra saber que eu não tô falando isso de coração É Tenha algum clérigo Alguma coisa que possa fazer esse trabalho pra gente Isso é responsabilidade do Rachalca Vocês não precisam mais se preocupar com isso É Aparentemente a gente precisa porque tem parente aqui A Isara Cruz nos braços Talvez Se você É Colocar a armadura no Que Sagrado Que nunca perca a força Mas Por hora vamos recuar Não adianta discutir Ele não Mesmo se a armadura estivesse completa Ela não iria Retornar Tão cedo Tá, mas a gente tem que carregar essa merda com a gente A Isara começa a recolher os pedacinhos Cada pedacinho fala I'll be back Faça um teste de percepção pra ver se você pegam todos os pedacinhos Meu Deus Meu Deus É logo a percepção Eu não vou fazer porque como ela falou Esse é o problema do Rachalca A gente já fez o que tinha que fazer Dane-se O Naveste acha um pedacinho que tava Tinha caído de uma fresta do assoalho E aí eles pegam todos os pedaços Só o ralo aqui O Naveste O Naveste O Naveste Você já atualizou esse mapa aqui pra Pra luz nova Não Ela já tava na luz nova antes Eu acho Não É melhor Mexer É Deixa eu ver como que tá na stream Eu acho que isso daí é do antigo Eu também acho Porque tá tudo muito quadrado Sabe No novo Ela tem tão mais redondinho É Exatamente Deixa eu ver aqui Vou botar aqui Explorar Mode Agora eu tenho que botar a luz no No token aqui Vocês tão com visão? Uhum Mais ou menos Tá Tá bom? Então voltar pra cidade dos Rachalca Não Sim Isso aí Agora a gente vai fazer itens mágicos Duas horas Que horas eram mesmo? Duas horas cada quadrado Mas que horas eram mesmo? Ela Vocês Amanheceram Quando Vocês estavam Andaram dois quadrados Foram duas horas pra ir Então deve ser Dez horas da manhã Antes disso Dá pra consertar Uma hora Ficaram 11 horas Dá pra o que? Consertar a visão das bagaças Olha como é que tá na stream É O A visão do grupo Acabou de sumir A luz do grupo Pois é Tô vendo tudo escuro aqui Vendo tudo escuro Peraí É porque Nenhum de vocês tá com luz Peraí Vou botar o Hallow aqui Segurando a tocha E a visão do 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 nosso token de viagem Ficou muito bizarra É que o pin também perdeu a luz Pelo menos aqui Não sei como é que tá aí Estou vendo isso aí Estranho Ah é porque eu botei A limita de visio Também perdeu E agora? Agora sim Agora dá pra ver Só que A gente perdeu tudo Que a gente já tinha explorado antes É porque eu mudo Mas antes Eu já tinha explorado Então 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 E aí E aí Pronto Mandou Mais duas horas Duas horas Duas horas Duas horas da tarde Né? Não É Meio dia Acho que tinha sido A gente tinha chegado lá Às oito Às dez Às dez Aí a gente já doou Meio dia Agora sim Duas horas da tarde Nela acontece Beijo Adão Amor Vocês se aproximam Do Do acampamento Do Chefe guerreiro E Deixam as crianças lá Obrigado Nunca esqueceremos De vocês Cara Era eles mesmos Nós também Nunca esqueceremos De vocês E aí Vocês Retornam novamente A cidade De Voronim E a música parou Na verdade Ela está demorando De começar Já aperto Apertei Campsite A capital É no próximo Quadrado Não é? Uhum Vamos lá Agora Dezoito Horas A gente Chega lá E Nada acontece Tá bom A gente Já foi pra Três Estamos chegando Lá Vou aproveitar Então Gastar mais umas Com as bombas de cura Nailo Quando vocês chegam Guerreiro A chefe A chefe do clã Aglaia Do clã Vodin Mesmo O clã De Korak Kaag A chefe De clã O chefe De clã Hilarion Dosa Do clã Do clã Tsuvorn E a chefe De clã Makar Kozma Do clã Krask Todos os Centauros Parece estar Muito Centauros Não todos Porque a cidade É bem grande Saúdam Vocês Com Uma salva De heróis Quando vocês Retornam Parabéns Vocês Ser capazes De De lutar Como Centauro Inimigo Que vocês Venceram Muito Atrapalha Nossos Nossos Clãs E agora Vocês podem Permanecer Nessa cidade Como Centauros Iguais a nós O que eu sei Sobre Artrosa É que Ela Fica A nordeste Do grande Cânion Cujo rio Está na parte Baixa Da nossa cidade Se vocês Seguirem Rio ao norte Quando O cânion Se bifurcar Procurem A direita Vocês Encontrarão Além da área Artrosa Ele Mais ou menos Juga Que ele É por aqui O clique Apareceu Apareceu Para mim Aqui Grande Conselho Dos chefes De voiva De voiva Se não Se não For Pede Muito Poderíamos Ficar Na vila Para Curar Nossas Feridas Antes De Parquemos Em Nossa Jornada Vocês Vocês Agora São Membros Honorários Do clã Dos Rachalca E como Membros Vocês Podem permanecer Na cidade Com tanto tempo Vocês quiserem A Ivana Tá com uma Cara de Desgosto Que ela Não Tá Nem Disfarçando Mas É Isso A Ivana Lembra Que tem Banho A Ivana Lembra Tem Banho Exatamente Eu vou me Trancar Naquele Quarto De Hotel Ficar Aqui Até O Horário Da Gente Sair A Ivana Já Pega O Martelinho Beleza Então Eu Eu Reúno As Pessoas Do Nosso Grupo Falo Então Caros Companheiros De Viagem Se não tiver Ninguém Nenhum Centauro Por Perto Eu Chamo De Caros Cavaleiros Negros Eu Acho Que Nosso Último Combate Se provou Difícil Olha Assim Para Aila E Claramente Nossos inimigos Futuros Serão Ainda Mais Fortes É Só Vocês Lembrarem Do Bicho Lá De Oito Patos Sugiro Que Talvez Possamos Gastar Parte Dos Nossos Spoilers E Talvez Melhorar Nossos Itens Aumentar As Nossas Nosso Acervo De Bombas E Bombas E Granadas Itens Alquímicos Talvez Até Gastar Algum Tempo E Encantar Ou Reencantar Alguns Dos Nossos Itens Mágicos Eu Acho Pode Ser Uma Boa Até Porque Nós Temos Muita Coisa Para Vender Fora O Fato Que A gente Sempre Pode Encontrar Aquele Cavalo Gigante De Oito Pernas Exato Quer Diz De Acompanhar Vocês O Tempo Todo Meio Como Uma Relações Públicas Indicar A Vocês Coisas Que Vocês Precisam Facilizar Coisa Na Cidade E Ela Fala Que Embora Os Sintalos Tenham Poucos Arcanistas Magos O Templo Possui Um Laboratório Com Os Itens Necessários Para Encantamento Templo Abadar Então 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 Acho bom Vocês Se fazerem Confortáveis Aqui na cidade Vão Sicar aqui Durante Algum Tempo Enquanto Aizara Cria Itens Mágicos Para Gente E Eu Vou Colocar Minhas Minhas Quinquilharia De Alquimista Para Funcionar O O resto De vocês Se puder fazer Alguma coisa útil Também ajuda Vala Vagna O que Vala Vai Fazer Rapaz Eu Tenho Que Mudar Algumas Habilidades Minhas Vou Retreinar Esse Tempo Que Tiver Certo Você Vai Retreinar A Vala Então Isso Você Conhece Um Druida Centaur Chamado Quest Mondil É Ele Parece Um Um Pouco Isolado Mesmo Entre os Centauros E Mas Ele Aceita Ajudar Você No Retornamento Beleza Fechamento Agora Você Segura O Máximo Possível Para Perguntar O que Acontece Se Tentar Se Transformar Num Lobo Se Se Transforma Metai Dele Ou Tudo Olha Eu Acho Que Não Tenho Nada De Útil Para Fazer Nessas Duas Semanas Então Vou Fazer Spa Eu Estou Literalmente Fazendo Spa Eu Peguei A Minha Lista De Tens Mágicos Que Eu Preciso Que Sejam Feitas Entendeu Passei Para Colega E Agora Estou Com Duas Rodelas De Pequeno Nos Olhos Por Tempo Indeterminado Você Recebe Uma Visita Dos Espíritos Das Crianças Do Cavaleiro da Tumba Perguntando Se Você Não Quer Novos Espíritos Para Se Os Os Que Eles Já Estão Acostumados Depende Vocês Estão Afim De Ório Vingança Tudo Bem A Gente Mata Bruxa Quer Se Alimentar Dos Ossos De Velhas Que Cheiram A Naftalina Muitas Vezes Ah Tudo Bem Tia Sejam Bem-vindos Meus Queridos Fiquem À Vontade No Quarto Eu Apresento Espíritos Antigos Esses São Os Novos Entendeu Energia Negativa Antiga Essa Daqui É Nova E Sinceramente Se eu Pudesse Eu Roubava Aquela Armadura Fazia Amizade Com Cavaleiro Chamava Ele Por Aí Também Antigos Espíritos Do Mal Traçaram Sua Forma Efervescente Ivana A Descuridão Na Terra Nalvesh Não Eu Vou Ficar Ajudando O Pessoal Fazer Item Até Porque Eu Tenho Algumas Coisa Fazer Beleza Os Sintalos Parecem Muito Rústicos E Não Primitivos Mas Uma Cultura Muito Ligada Na Força E Na Honra Então Você Vê Pouco Não Vê Uma Guilda De Ladrões Em Um Mundo Muito Desenvolvido Na Se for Porquê Que Ela Vai Fazer Ah Se A Exata Precisa De Ajuda Para Encantar Armas E Armaduras Ela Pode Ajudar Ela Está Treinando Um Por Em Forjar Armas E Armaduras Tudo Relacionado A Forja Basicamente Beleza Então Eu já Com Você Travou Para Então E Hoje É Com Você Desculpa Fazendo Listinha Já Fazendo A Listinha Ah, pô Estava aproveitando Já Se quiser, provavelmente Vendeu os itens que a gente conseguiu do Cavaleiro Mas a full flight é fácil Então, não faz uma semana ainda que a gente saiu E a gente tem item Antes disso pra vender Nós temos mais 19 mil pra vender Isso só considerando Até o livro 2 Do livro 3 nós teremos mais coisas A gente começa fazendo alguns itens Uhum Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer A gente pode parar uma semana Pra descansar Logo depois da primeira semana Já renova os itens Uhum Já dá pra começar fazendo itens Primeira coisa que eu sugeri A gente tem uma bag of holding Acho que não Então vamos começar fazendo uma bag of holding Eu pago Inclusive pra gente testar o negócio de fazer itens mágicos Pra já todo mundo entender como é que funciona Eu não entendo essa regra agora até hoje Pelo menos essa regra nova A gente fez um teste ontem Muito divertido Então pra começar a bolsa Vocês tem que fazer uma bolsa Jura? Se for de cor eu posso ajudar Pode ser Pode ser Não sendo de cor de cavalo Acho que não tem problema Bota a gente Numa aba Pra fazer Os itens Isso Pode ser Sai da minha arma Sai pra lá Sai da minha arma Sai da minha arma Sai pra lá Eu cantei primeiro Então a primeira coisa Como funciona a regra de criação de itens dinâmica É uma regra Ela veio do A Pathfinder on Shined Ou Ultimate Campanha Agora eu não lembro Que é uma regra alternativa Pra criação de itens mágicos Que não envolve só Uma pessoa só do grupo Tem os feats E vocês podem ter Uma variação grande Um item sempre termina Um diferente do outro E envolve o grupo todo Na criação de itens Primeira coisa Que a gente tem que Considerar Na criação de itens Quanto é O valor de custo do item Qual é a bolsa Do espaço Que vocês vão fazer Fazer a número 2 O custo dela Pra comprar É 5 mil Então Exatamente Ela vai ter Só um desafio É um desafio A cada 5 mil É Sempre Vão ter Dois desafios básicos Deixa eu pegar eles Na Deixa eu pegar eles Deixa eu pegar eles Vou ter que botar Uma música de criação de itens A torre do alquimista A torre do alquimista Primeiro A diferente do combate social A criação de itens Sempre envolve Preparar o recipiente Quer dizer Vocês tem que preparar O item que vai ser Realizado Agora O outro É isso É isso É isso É isso É isso A torre do alquimista